...na região, justamente inaugurando ações que foram desenvolvidas pelo governo do Estado, que não havia sido inaugurado ainda, e se ouvindo para fazer essa inauguração e participar do orçamento democrático também na cidade de Guarabira no dia de hoje. Rádio Cultura, Rádio Rural, Popolão Odeste 1. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Isso faz parte da rotina do Estado, mas a cada plenário do orçamento democrático que é realizado, a gente aproveita para fazer uma visita na região, entregando obras, às vezes inaugurando, às vezes dando o orto de serviço, conversando com novas obras, vendo obras em andamento, para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo tão importante no Estado. O Estado tem um volume de obras hoje em execução que é gigantesco. Então, poder constatar isso, em função de uma agenda muito apertada que a gente tem, nem sempre arrependo essa oportunidade. Enquanto tem, aproveita para fazer o que nós fizemos hoje. Começamos o dia logo cedo aí, passamos em Caixara, Serra da Raiz, Duas Estradas, Pirpirituba, já fomos a Borborema, fomos a Serraria. Ou seja, muitos municípios e todos eles, graças a Deus, com obras e ações do governo do Estado, mudando a vida das pessoas, que é para isso que a gente está aqui. Então, para mim, é uma alegria voltar aqui ao Memorial do Friado de Minhaão, e dessa vez, de uma forma simbólica, entregar esse asfalto, que já está aí há muito tempo, sendo usado por todos que aqui procuram esse espaço de fé e de romaria. Então, eu fico muito tranquilo em esperar que todos que estão nos ouvindo possam compartilhar conosco essa grande festa da democracia participativa, que é a plenária do Orçamento Democrático, que acontece hoje à noite aqui em Guarabira. Governador, além de inaugurar essas obras que o senhor vem desenvolvendo no seu governo em Guarabira e na região, dá para dizer que o senhor deixará mais alguns compromissos de outras obras que poderão vir para Guarabira e cidades aqui da região? Não, na verdade, esse não é o objetivo. O objetivo do Orçamento Democrático é fazer com que a gente possa ouvir a população das suas demandas e, evidentemente, projetar o orçamento do ano seguinte para dar resposta àquelas demandas. Esse é o conceito do Orçamento Democrático. O orçamento não existe para a gente vir anunciar novas obras. É claro que muitas coisas que estão acontecendo na região já estão acontecendo dentro do próprio governo. É claro que recuperações de estradas vão ser anunciadas porque já estão acontecendo. Mas o objetivo do Orçamento Democrático é ouvir a população para entender quais são as prioridades que a população dá para o orçamento do próximo ano. Mas tem muitas coisas que acontecem dentro do próprio ônibus em função exatamente da própria execução do orçamento desse ano. O senhor falou em recuperação de estradas e uma das cobranças aqui dos ouvintes da região é melhoria em algumas estradas, como de Pertirituba-Sertãozinho, duas estradas, Lagoa de Dentro e ainda aquela problemática da Cajepa. O senhor tem algumas soluções em breve para esse público? Lembra, nós construímos aqui um adutor extremamente importante que resolveu o problema de Pertirituba e mais cinco cidades pela frente por investimentos de mais de 10 milhões de reais. Fizemos uma recuperação extraordinária na estação de tratamento lá de Pertirituba. Nós estamos trabalhando de uma grande adutora com recursos garantidos agora através do novo PAC, que sai de Campina Grande e vai para Esperança, Remígio, Arara, Cacerengue, Solânia e Bananeiras, para fazer redundância. Porque quando você tem água de duas fontes, uma outra fonte pode ser utilizada para abastecimento das cidades. Da mesma forma, estamos trabalhando na adutora do Curimataú, que vai fazer com que lá em cima, Araruna, aquela região, Damião, seja atendida por essa adutora. Então você vai fazendo redundância de abastecimento e vai sobrando água para os outros municípios. Essa é a lógica da engenharia hídrica que nós utilizamos. Então, essa questão nós temos que estar atento e pedir à população, evidentemente, que economize água. Água é um bem finito. Água pode faltar. Nós estamos aí com o ninho se instalando e provavelmente nos próximos anos vamos ter de novo estiagens na Paraíba. Tivemos um inverno bom ano passado, um inverno regular esse ano, dentro da média histórica, mas é possível que no próximo ano a gente já tenha chuva menor. E é preciso estar preparado para isso. Recentemente o senhor participou de um pacote de obras lançados pelo PAC, o governo federal, e a Paraíba foi, inclusive, prestigiada com várias cobranças que o senhor tinha feito ao governo Lula. Qual o balanço que o senhor faz dessa relação do poder estadual com o poder executivo para a Exército da República? Eu fico muito feliz porque nós apresentamos 12 projetos, foram aprovados 11. Nós fizemos um pleito de 2 bilhões e 600 bilhões e fomos contemplados com 2 bilhões e 400 bilhões. Então, praticamente tudo que nós apresentamos. E ainda com a possibilidade desse único projeto que não entrou, ele entrar brevemente até o final do ano ou até no começo do próximo ano. Então, a Paraíba se sente extremamente contemplada. Existe hoje uma relação com a presidência da República completamente diferente do que aconteceu nos quatro anos anteriores em que a relação institucional entre presidência e governadores era zero, não acontecia nada, absolutamente nada. E vivemos um novo momento do Brasil hoje. E a Paraíba tem aproveitado esse momento. Governador, a radiointegração da Diocese de Guarabira, qual a importância da parceria com a Diocese de Guarabira e o turismo religioso da nossa região? O turismo religioso, nós estamos entendendo claramente que é um turismo, primeiro, importante. Segundo, que além de fazer muito bem ao espírito, à alma, ele também é um elemento de economia, importante dentro da economia. Tanto é assim que nós estamos investindo aqui nesse acesso. Nós estamos investindo lá em Patos, na Cruz da Menina, no Memorial da Cruz da Menina. Nós estamos fazendo investimentos aqui no Memorial de Padre Biapina. Ou seja, são investimentos que têm uma conotação no sentido religioso, mas que o turismo religioso se aproveita disso também, claro. Das parcerias que nós estamos fazendo agora com a Arquidiocese da Paraíba para a recuperação total do Mosteiro São Bento lá em Jopessoa. Ou seja, são ações que, além de trazer, como eu disse, um benefício importante para criar acessibilidade e facilitar para as pessoas que utilizam e fazem visitação a todos esses comemoriais, você também permitir que o turismo se desenvolva. Então, são investimentos importantes e a Paraíba vai continuar fazendo esse investimento no turismo religioso. É encerrado de minha parte, governador. Em Guarabira, nós temos uma oposição muito forte, porém com alguns arranhões ainda na política local. O senhor já tem dito que vai fortalecer o PSB nas principais cidades para disputar a eleição do próximo ano. Como o senhor pretende reunir o seu grupo aqui em Guarabira para fortalecer o PSB e os partidos da base para disputar a eleição no próximo ano? Qual será o critério para a escolha dos nomes? Não, conversando, sentando, conversando, encontrando um caminho. Essa é a única forma, não existe outra forma. Hoje o foco é a gestão. Para o ano a gente pensa em eleição. Vamos trabalhar para que a gente possa ter um grupo unido e apresentar um nome que tiver melhores condições para fazer a disputa. É assim na política. Independente de vontades pessoais, projetos pessoais, tem que ser colocados de lado, tem que ser pensados projetos coletivos. E é isso que nós vamos trabalhar para que isso ocorra. Recebo um abraço para o Rafael e Jabez Aguias. Um abraço para todos. Um abraço. Obrigado.